Ué, Nac, tô aqui em São Paulo te esperando pra gente fazer aquela missão. Ué, cara, como assim? Vim pra uma missão aqui no Rio, cadê você? Ih, me mandaram pra São Paulo atrás de uma pessoa pro MIBR. Fazer o seguinte então, vou te esperar aqui, porque a gente precisa muito de você nessa missão, ué. Já é, se pá, eu tenho outra missão pra fazer aqui antes. Deixa eu ir atrás dessa maluca pra eu voltar logo pro Rio. Com licença, tô procurando uma garota. Você conhece? Parece com essa daqui. Ela gosta de bebida barata. Dizem que ela vive em condições precárias. Ela é viciada em imitar na internet. Disseram que ela tá aqui. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Vou passar cerão na mão. Vou sim, assim. Vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. A gente tem que ir lá pro Rio buscar nosso papai, mano. A gente tem que ir lá pro Rio buscar nosso papai, mano.